Música Manhã diversa tá de volta, agora são 10 horas e 48 minutos. Hora boa pra Mariana, pra gente ficar por dentro do que acontece no mundo dos famosos, porque eu já estou morrendo de saudade de ficar aí atualizada do que acontece. E claro que a gente vai chamar ele, né, Netinho Rocha, que já tá aqui no estúdio com a gente. Bom dia, Netinho, tá recheado de notícia hoje. Bom dia, Roberta, bom dia, Mari, bom dia pro pessoal de casa, tá recheado sim, viu? E a gente vai começar falando da Shakira. Shakira simplesmente terminou aí o relacionamento que ela tinha e Roberta. O motivo, segundo alguns internautas aí, seria traição, viu? A cantora colombiana e o jogador de futebol Gerard Piquet anunciaram que não estão mais juntos. Após dias de especulação sobre uma suposta traição por parte do atleta, um comunicado conjunto confirmou a separação do casal. Os rumores da crise surgiram depois de uma publicação em um jornal espanhol. No dia seguinte, as jornalistas do jornal revelaram que Piquet teria sido infiel a Shakira e estaria morando em outra casa. A separação seria resultado da traição e da ida do jogador a muitas festas. Nem Shakira nem Piquet falaram publicamente sobre o assunto nesta semana. Shakira e Piquet se conheceram em 2010, depois que o jogador participou do clipe da música Waka Waka, o tema da Copa do Mundo naquele ano. Passaram a namorar em 2011 e aí tiveram dois filhos, mas eles não se casaram oficialmente, ou seja, relacionamento chegou ao fim aí com boatos, a gente não pode confirmar, de traição. É, uma situação aí que a gente não tem nem como defender, né, se realmente traição. A gente espera a felicidade aí da Shakira, né, que ela seja muito feliz aí agora nessa nova etapa. Mas eu queria só ressaltar, exaltar a música Waka Waka, que é a melhor música de Copa do Mundo já feita. Só queria deixar esse recado aqui. Eu acho que todas as Copas do Mundo tinham que tocar a música Waka Waka. Realmente marcou, né, assim. E, Netinho, eu sei que é boato, mas, nossa, se isso for confirmado, vou te contar, né, traição já tá errado de qualquer jeito. Agora, trai a Shakira, meu Deus, a pessoa tem que tá, assim, muito louca mesmo, porque a Shakira é um mulherão e aí esse cara aí, ah, não, pelo amor de Deus, hein, tomara que seja só boato, tomara que o motivo seja outra coisa. Foi o que você falou ontem lá na redação, né, quando a gente tava aí preparando o Mundo dos Famosos de hoje, dessa quarta-feira, a Roberta falou aí, trai Shakira, gente. Não tá fácil pra ninguém, né. Não tá fácil pra ninguém, né. A que ponto chegamos, né. E é isso, gente. Então, lembrando, pode ser somente um boato, mas ninguém aí, nenhum dos dois se posicionaram publicamente sobre, eles não se posicionaram, né, sobre esse assunto. Então, nada confirmado por eles, apenas a separação confirmada aí por eles, viu? E agora a gente vai falar da... A fofoca fechou. A gente vai falar do Carlinhos Maia. Obrigado, Carlinhos Maia. A gente vai falar do Carlinhos Maia, que teve a mansão aí invadida, né, por alguns criminosos, e esses suspeitos, os suspeitos de terem invadido a mansão do Carlinhos Maia, foram presos essa semana. E esse assunto rodou aí as redes sociais, né, meninas? Muita gente comentando sobre esse assalto do Carlinhos Maia. Como eu falei, ele teve o apartamento invadido, os suspeitos foram presos, já encaminhados a Maceió, capital, onde aconteceu o crime. A Polícia Civil de Alagoas confirmou a prisão. E ao todo, gente, o humorista teve um prejuízo estimado em 5 milhões com furto. O roubo aconteceu no dia 29 de maio, quando o influencer e o esposo Lucas Guimarães estavam em viagem. Então, assim, um roubo milionário, um furto milionário, que aconteceu aí na mansão do Carlinhos Maia, né? E eu tava vendo ele falando que muita gente achou que... comentaram nas redes sociais falando que era mentira, que era aí uma estratégia pra ele aparecer na mídia. E, gente, com coisa séria assim, a gente não brinca, né? Então, realmente, isso daí chamou atenção nas redes, né? Exatamente. A gente tava até falando também, na semana passada, sobre uma outra mansão de um famoso internacional, que eu não me lembro qual agora, que foi essa... que teve, né? Eles tiveram aí a mansão roubada enquanto estavam em viagem. E, assim, isso não é simplesmente um fato. A partir do momento em que a polícia confirma, não é um boato, é simplesmente um fato, né? Que aconteceu mesmo, confirmado pela polícia, a polícia prendeu os três... foram três suspeitos. Lembrando que a gente fala suspeitos aqui porque eles são considerados criminosos a partir do momento do julgamento. Então, por isso que a gente tem que falar aqui que eles são suspeitos. Um roubo que marcou aí muita gente nas redes sociais, muita gente falando, muitas pessoas falando, e que deixou, inclusive, o Carninhos Maia aí nos Trend Talks, né? Justamente por aquilo que o Roberto falou. Muita gente falando aí que era um boato, que ele queria aparecer. Independente da gente gostar ou não da pessoa, né? A gente tem que identificar quando que é uma situação delicada, né, gente? Vamos ter um pouco mais de tato aí. Você ter a sua casa invadida, né? Você sentir ali, além de tudo, a sentir que você não está seguro dentro da sua própria casa, né? Enfim, é uma situação que para qualquer pessoa é super complicada. Então, vamos ter um pouco mais de tato aí, né? Como o Netinho disse, a polícia já confirmou. Então, não tem nem que ficar especulando, né? Então, é isso aí. A gente espera que realmente a justiça seja feita e que a gente não tenha que voltar a dar esse tipo de notícia aqui, seja na casa de famoso, seja na casa de anônimo, né? Enfim, é uma situação bem complicada, né? Complicada, né? E agora a gente vai falar de V-Tube. Não tem como a gente não falar dessa mulher sem lembrar das épocas de pegações de V-Tube que aconteceram aí e acontecem até hoje nas festas, né, meninas? Poca Rosa terminou, V-Tube começou aí a ter um suposto alfar, alfar, mas na verdade ela confirmou, viu? É mesmo? E simplesmente com quem? Com Eliezer, ex-participante do Big Brother Brasil 22. Ela confirmou que está conhecendo melhor o design depois de beijos em festas. V-Tube e Eliezer marcaram presença na São Paulo Fashion Week e conferiram o desfile do estilista Valério Araújo. V-Tube curtiu o primeiro desfile da São Paulo Fashion Week ao lado do Eliezer com quem trocou beijos recentemente em uma festa. Para debutar na maior semana de moda da América Latina, a influenciadora postou no look ao black com casaco de pelos. Eles conferiram o desfile aí de pertinho, juntinhos. Segundo o V-Tube, eles gostam de estar e fazer coisas juntos, mas sem colocar o rótulo aí na relação. E eu lembro que depois, quando a Bianca terminou, que foi recentemente, né, que ela terminou o relacionamento com o Fred, a V-Tube falou, agora eu vou passar a minha coroa para a Bianca, na festa, inclusive, né? E a Bianca passou a coroa, talvez de um futuro relacionamento, para a V-Tube. Então temos essas duas famosas aí. E agora a V-Tube e Eliezer, gente. Achei esse casal tudo a ver, porque o Eliezer é da pegação, a gente viu que ele ficou marcado aí, né, a atuação dele dentro do Big Brother. Foi, parece que ele só foi lá para ficar beijando os outros. E a V-Tube também só faz isso nas festas. Então eu acho que, assim, um casal que realmente tem tudo para dar certo, que gosta aí, né, dessas coisas. E a Boca Rosa, ela passou, né, a coroa que você falou aí para a Boca Rosa. E a Boca Rosa realmente chegou estreando. Ao meu ver, não muito bem. Realmente está com baixo nível ali das coisas, mas eu acho que quanto mais tempo você vai ficando solteiro, você vai, eu acho que, entendendo ali quem é melhor, né? Com certeza, né, Roberto? Então, assim, eu vou mudar de assunto, tá? Eu vou mudar de assunto, porque agora a gente vai falar de Bruna Marquezine. A gente falou da Bruna Marquezine aí recentemente, que ela vai ser aí a coprotagonista de um filme famoso. Mariana trouxe essa fofoquinha para mim, me passou no Instagram. E, Mari, papel importantíssimo para a Bruna e também para os brasileiros, porque é uma representatividade, né? Com certeza, a Bruna Marquezine aí, primeiro, seu primeiro papel aí, né, num filme da DC, no filme Besouro Azul, né, ela vai ser aí o interesse romântico do protagonista. E ela está super feliz, né? Ela já deixou, desde quando ela recebeu a notícia de que ela conseguiu o papel, as notícias que vêm saindo é sempre demonstrando que ela está muito feliz, agradecendo pela oportunidade, enfim, a gente imagina realmente que ela deva estar, assim, vivendo esse momento ao máximo, né? As gravações já começaram, inclusive a fofoca de hoje é sobre isso, né? O começo das gravações, né? Exatamente. Recentemente ela contou aí em uma entrevista como foi o primeiro dia no set do filme do Besouro Azul, que está com a produção em curso em Atlanta. Em entrevista para a Marie Claire, a Bruna disse que estava muito agitada e nervosa no primeiro dia do set. Ela, porém, contou que o diretor, Angel Manuel Soto, a tranquilizou bastante. A estreia está agendada para o dia 18 de agosto de 2023 exclusivamente nos cinemas. A Bruna vai viver Jenny, que é descrita como co-protagonista do filme e par romântico do herói. A Bruna também revelou que chorou escondida depois de assistir aí o trailer com a atriz Susan Sarandon. Não, ela chorou escondida dentro do trailer dela depois de um encontro com a Susan Sarandon. Ah, sim. Porque é uma atriz bem muito famosa. A Mariana pode assistir a fofoca também. Porque o trailer ainda não saiu, o filme ainda está gravando, então não tem... Sim. Mas elas foram, ela relatou aí que ela foi ali, né? Ela estava gravando, a Susan chegou e deu oi e ela fingiu o costume, né? Ela disse, fingi costume total, mas quando ela saiu eu fui para o meu trailer e chorei. Ah, no trailer do set. No trailer do set, isso. Então, Bruna Marquezine, gente como a gente, ele ficou emocionado em encontrar uma ídola, né? Então, eu acho que é isso daí. Eu acho que ela está realmente, como a gente falou, vivendo esse momento intensamente. Aí eu acho que ela merece, né? Eu acho que ela vai realmente mostrar o talento dela internacionalmente agora, né? Merece com certeza. E um momento que tem que ser reconhecido por todos nós brasileiros. Que cada pessoa, cada artista que se destaca internacionalmente é uma grande conquista para nós brasileiros, né? Porque afinal é isso que a gente sempre fala, né? É muito bom a gente ver brasileiros saindo do Brasil, levando o nome do Brasil para o mundo. Então, assim, importantíssimo esse papel da Bruna Marquezine, né? Com certeza a gente deseja ela muito sucesso e felicidade, né? Porque ela merece. Com certeza. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para a Mari e para a Roberta. Meninas, qual música salvariam vocês do Vecna? Eu também quero saber se os amigos de vocês iam saber qual música que é essa. Pera aí, então antes da gente responder, vamos atualizar o pessoal aí de casa. Vecna, né? É um personagem do Stranger Things. Isso. Que está aí na sua quarta temporada. E se você de casa está acompanhando, mas ainda não chegou nessa parte que fala aí, essa ligação de Vecna com a música, então chegou a hora de você dar uma voltinha, tomar um copo d'água, porque vai ter, eu acho que um spoilerzinho aqui, né? Porque a gente sabe que... É, assim, é um spoiler, mas nem tanto. Eu acho que não vai estragar a experiência, não. Acho que a pessoa não vai entender tanto, né? Mas é uma parte da história em que a música favorita da protagonista, da protagonista não, de uma das personagens, ajuda ela a se salvar do monstro. Então, assim, eu não sei dizer qual exatamente uma música que... Eu tenho uma música que eu considero minha música favorita, mas essa música os meus amigos não iam saber, porque é uma música de uma cantora japonesa, enfim, com nome em japonês. Então eu acho que as pessoas próximas de mim não iam saber que essa é a música, minha música favorita, pra botar pra tocar. Mas é muito fácil me salvar do Vecna. Coloca uma música emo tocando, gente, que eu já volto com ela. Pensei nisso, Mariana. Exatamente. Coloca um Paramorum. Um My Chemical Romance. Exatamente. Então eu ia te salvar, né? Salvava fácil. Só colocar ali, tem um álbum... Vou colocar aí. Meu álbum favorito do My Chemical Romance é... Welcome to the Black Parade. Meu álbum favorito do Paramount é o Riot. Coloca no aleatório qualquer um desses dois que já me salva do Vecna e eu volto correndo. E você, Netinho? Já me sopraram aqui no ponto de que a minha favorita seria... Viva lá a vida, é óbvio. Com certeza, de Coldplay. Eu acho que... E as pessoas sabem, né? Igual já me falaram aqui no ponto, que seria Coldplay. Então eu acho que qualquer uma do Coldplay, do grupo Coldplay, iria me salvar, com certeza. E você, Roberta? Eu acho que ontem eu tava com o meu melhor amigo e a gente chegou nessa pergunta. Eu falei, olha, Jordan, eu quero saber se é meu amigo mesmo. Qual música você colocaria? Aí ele falou que ele ia colocar aquela música The Horse With No Name, que é uma música antiga, aquela lá, 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 lá. E eu amo aquela música, então acho que eu votaria super bem ou qualquer uma dos Racionais que eu gosto. Então eu ia voltar aí com rap e já com muita raiva pra lutar contra o Vecna. Então acho que combinação perfeita. Então eu vou perguntar pro pessoal de casa também. E você, sabe qual música? Seus amigos sabem qual música te salvaria? Conta pra gente lá no Instagram da TV Diversa, arroba TV Diversa. No meu Instagram também, netinho.rocha. Conta pra gente, porque a gente tá curioso pra saber qual música te salvaria, né? Isso aí. Porque, ó, a gente quer saber. Mas a gente tá comentando sobre isso não é à toa, né, meninas? Mas, Mariana, música de sucesso qual que é? Conta pra gente. A música Running Up The Hill, da cantora britânica Kate Bush, chegou ao topo das paradas do Spotify Global, com 8,4 milhões de streams. E por que que isso é uma informação interessante? Essa música foi lançada em 1985 e voltou às paradas de sucesso justamente por causa da série Stranger Things. Que é a música preferida da personagem, né? Exatamente. Gente, então top 1 não é pra qualquer um, né? Anitta, gente, tem um top 1. Então, assim, não é pra qualquer um. Anitta salvaria também muita gente, eu acho, né, gente? Com certeza. Então, assim, não é pra qualquer um esse top 1, viu? Meninas, fofoca de hoje tá acabando. Semana que vem tem mais, Mundo dos Famosos tem mais, tá vindo muita novidade por aí. Eu fico por aqui, na semana que vem eu volto. Prazer estar com vocês aqui nesta manhã de quarta-feira. Pra você de casa, a gente se encontra aí durante a programação do Manhã Diversa. Muito obrigada, então, pela sua participação, Netinho. Netinho, vou convidar você pra continuar ali nos bastidores, porque no próximo bloco a gente vai falar de solidão. Você já se sentiu aí sozinho? Mal estar por estar sozinho? Algo assim? Principalmente na pandemia? Olha, Roberta, pandemia foi um negócio. Eu tive que recorrer, com certeza, à ajuda psicológica, então, assim... Muita gente. Muita gente, não só eu, né? Exatamente. Eu também voltei aí, comecei a fazer análise depois disso. E eu acho que a solidão é algo inerente aí do ser humano, mas que existem estratégias, formas de a gente ficar um pouco melhor com a gente mesmo, né? E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Então, você continua acompanhando também nos bastidores. Continuo, com certeza, Roberta. E fica o convite pro pessoal de casa. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre esse tema tão importante que faz parte da vida de todo mundo. Não sai daí. Tchau, 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 tchau.